Pessoal, no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês como fazer uma UTI super fácil pra você salvar aquela orquídea que você tem aí, que não desenvolve, não vai pra frente cada dia que passa a planta fica pior, não emite raízes novas, não faz nada já mostrei pra vocês aqui vários tipos de UTIs pra gente salvar as orquídeas plantar no carvão, plantar na garrafa, plantar em vários jeitos diferentes e eu consegui ver um resultado muito legal nesse novo jeito que eu tô fazendo aqui também porque quando chega planta debilitada aqui pra mim, eu sempre tô gravando aqui pra vocês mostrando várias opções diferentes pra vocês estarem salvando o que importa é não ter excesso de umidade ali nas raízes, que isso vai trazer um resultado legal se tiver com a umidade certa, então eu sempre gosto de estar trazendo jeitos e formas diferentes de salvar essas plantinhas doentes, essas plantinhas que não estão enraizando pra que cada um de vocês escolha o jeito mais simples e mais fácil pra se ter bons resultados então hoje a gente vai fazer uma UTI em um tronco que também dá super certo a gente já salvou várias orquídeas em tronquinho, já salvou orquídeas no vasinho de plástico no vasinho de barro, de várias formas diferentes e hoje eu quero mostrar essa UTI, vamos dizer assim, no tronquinho pra você salvar todas essas plantinhas que não desenvolvem antes de iniciar o vídeo, curte, compartilha não esquece de se inscrever no canal pra mais dicas e bora pro tema de hoje então pessoal, vamos lá, vamos começar o nosso vídeo de hoje eu quero iniciar já mostrando algumas plantinhas que a gente conseguiu salvar de várias formas diferentes, pra vocês verem que é só escolher qualquer um desses jeitos que eu mostro aqui no canal que de toda forma você vai conseguir salvar aquela plantinha sua que não tá desenvolvendo então eu tenho aqui uma Phalaenopsis que eu tô salvando ela aqui vocês podem ver, ela já tá saindo folhinha nova, uma folhinha super limpinha plantada num vasinho de plástico com carvão, um pouco de brita a gente tem esse Oncidium aqui ó que a gente também salvou num vasinho pequenininho com carvão puro depois que ele desenvolveu, que ele se recuperou eu coloquei ele aqui num tronquinho pra ele continuar se desenvolvendo então existem várias formas diferentes de a gente conseguir né ter um resultado legal a gente tem o Oncidium que a gente plantou ele não tava muito legal né, tava com as raízes bem debilitadas aí a gente plantou ele no carvão, um pouquinho de brita só no fundo do vaso, raízes livres a planta tá desenvolvendo, tá crescendo né e se recuperando aí a mesma coisa, esse outro Oncidium que chegou aqui apodrecendo as hastes né, com doença aí a gente replantou também esse foi no carvão puro, só no fundinho do vaso a gente tem também essa outra Catleia aqui ó pra vocês verem né, que existem várias formas diferentes essa outra que a gente também salvou ela só no carvão puro aí depois eu replantei ela né, que ela se recuperou replantei ela em um vasinho maior pra ela continuar desenvolvendo coloquei casca de pinos em cima aí né, por cima do substrato por cima de alguns pedaços de carvão que eu coloquei no fundo pra vocês verem né, que existem várias formas aí a gente consegue salvar de todos esses jeitos aí que eu mostro pra vocês ao longo aqui dos vídeos né tem essa Phalaenopsis que tava super feia plantei ela no carvão, joguei por cima um pouco de brita um pouco de casca de pinos olha as raízes novas saindo a planta se recuperando e uma haste floral grandona aqui ó desenvolvendo né então é isso pessoal existem todas essas formas, essas maneiras que eu já mostrei pra vocês e igual eu falei pra vocês eu tô testando um jeito né, diferente aí pra quem gosta de plantar só em tronco quer salvar uma orquídea ah, mas eu não tenho vasinho aqui do tamanho certo eu não tenho vasinho pequeno pra plantar essas orquídeas do jeito que você mostra aqui nos vídeos né vou mostrar pra vocês uma opção legal de simplesmente separar um cantinho aí do seu orquidário né, arrumar um tronco aí maiorzinho e ir colocando e amarrando essas plantinhas debilitadas nesse tronco né, até elas forem se recuperando até elas se desenvolverem então aqui a gente tem uma catleia que eu fiz dessa forma já brotou cheia de raízes novas aqui tem essa outra plantinha que tava praticamente morta né, plantei ela aqui ela tava até sem bulbo já tá ó, a raiz nova saindo aqui embaixo tá vendo? e o brotinho desenvolvendo essa outra aqui ó, brotinho novo saindo essa aqui enraizando já né, outra aqui ó, da mesma forma essa aqui teve ataque de podridão tava apodrecendo o broto quando chegou já tá desenvolvendo um broto novo tudo perfeito olha aqui o brotinho que veio apodrecendo quando ela chegou pra mim, tá vendo? então, são várias formas diferentes que a gente consegue salvar um orquídea o ideal é não ter umidade excessiva porque quanto mais umidade você joga pior vai ficar a planta né então a gente tem que controlar essa umidade pra ter um desenvolvimento legal fiz também pra vocês verem o plantio no tijolinho né elas tão enraizando super bem então assim quem gosta de plantar em tronco quem quer testar um jeito diferente aí também pra salvar orquídeas e que também vai trazer resultados vamos lá pro nosso tronquinho de UTI vou aproveitar duas plantinhas que eu tenho aqui que tão debilitadas que chegaram pra mim pra gente tá fazendo o plantio né e fazendo essa UTI vamos dizer assim pra ter um resultado pra ter um desenvolvimento bom porque não basta simplesmente amarrar no tronco de qualquer jeito tem que seguir algumas dicas aí pra ter um resultado legal tá então vou organizar tudo aqui pra gente começar né o vídeo de hoje começar aí preparar essa UTI pra salvar as orquídeas de uma forma um pouco diferente bora lá então pessoal vamos lá vamos iniciar né aí o nosso nossa UTI vamos dizer assim no tronquinho e vocês vão precisar de um galho de uma árvore aí tá um tronco mais resistente estou utilizando um tronco de jabuticaba vocês podem utilizar de limão laranja café sanção do campo tá mas um tronquinho maior pra gente conseguir salvar mais plantas no mesmo tronco conforme elas forem desenvolvendo a gente pode ir retirando né serrando ali as partes os toquinhos onde elas estão e colocando em outro lugar fazendo um plantio acoplado né do jeito que você preferir aí o que importa é a gente fazer o plantio certo nesse tronco pra conseguir salvar essas plantas tá lembra pessoal o que acaba atrapalhando o desenvolvimento de um orquíde fazendo ela se debilitar é o excesso de umidade tá em 90% dos casos o que acaba matando é simplesmente o excesso da umidade toma cuidado com isso por isso sempre que eu vou trazer aqui pra vocês formas diferentes de salvar orquíde eu sempre trago né em substratos que secam rápido sempre falo né sobre isso pra vocês ou então esse plantio no tronco aqui porque não pode ter umidade mantida muito tempo que se ficar umidade excessiva a planta tá debilitada tá desidratada eu tenho que molhar demais pra que ela desenvolva pra ela voltar ao normal isso não acontece você vai matar a planta então toma cuidado tá a gente vai tá salvando hoje essa catleia aqui é uma plantinha que chegou aqui pra mim ela tá meio feinha né nem sei qual a identificação dessa planta então ó é uma catleia né primeira coisa a gente observa se o rizoma tá verde se isso aqui não tiver verde nem adianta que não vai desenvolver então a gente observa se esse pezinho dos bulbos aqui da planta ainda tá verde a gente consegue salvar ela tá então ó vou mexer aqui pra vocês só pra vocês verem que ainda tá verde que a gente ainda consegue salvar essa plantinha aqui não tem necessidade de vocês fazerem isso não tá só mostrando aqui mesmo ó tá vendo que tá verdinho então a gente vai observar isso ah não tem raiz não tem folha tá murcha não tem problema esse pezinho tá verde perfeito vamos seguir pro próximo passo tá então vai ser essa plantinha e essa outra aqui essa aqui tá até mais ou menos ela tá até saindo um brotinho aqui então essa aqui vai ser fácil de salvar né o que a gente vai fazer simplesmente tirar a maioria dessas raízes secas se tiver raiz verde não corta tá você só vai cortar a raiz que já morreu a raiz que tá seca então a gente vai fazer uma limpeza não precisa zerar a planta de raiz tirar tudo pode deixar um pouquinho pra manter uma certa umidade porque pra fazer isso aqui a gente não vai utilizar esfagnum tá aquela outra lá ela até tem algum pouquinho de esfagnum mas o meu acabou e a gente vai fazer sem esfagnum mesmo tá o que importa é dar a umidade certa e o ambiente correto pra que elas consigam se desenvolver perfeitamente então fez uma limpeza tá perfeito se tem alguma parte apodrecendo na planta corta não deixa porque se você deixar o apodrecimento vai continuar né e vai acabar matando a planta aí e aí a gente vai seguir pro replante que é simplesmente fazer o que a gente vai pegar a plantinha do jeito que tá aqui vai posicionar aqui no nosso tronco UTI né e ó bem firme gente isso aqui vocês vão ter que apertar bastante não adianta você colocar ali amarrar de qualquer jeito deixar a bamba e molhar uma vez por semana isso aí não vai trazer né resultado nenhum vai acabar matando a planta então toma cuidado essa catleia aqui vocês podem ver que ela tá com algumas colchonilhas ali ó no pezinho dela a gente vai tá utilizando né um inseticida aí pra poder combater isso tá bom então se tem colchonilhas se tem alguma coisa afetando a planta faz o plantio certinho utiliza o inseticida a base de água eu uso o caltrim tá e aí eu vou utilizar nela aqui depois e mas o que importa é você fazer o plantio da forma certa pra ter um resultado legal tá então não adianta pegar e amarrar ela só assim ó de qualquer jeito tá vendo muita gente às vezes quer ver vou mostrar aqui mais de longe pra vocês verem planta ela assim aí molha a planta vira pra um lado venta a planta vira pro outro chove a planta vem pra um canto vai pro outro isso aqui nunca vai deixar ela desenvolver então pra que ela consiga se recuperar pra que você consiga salvar é isso aqui ó apertar bastante ela tem que tá bem firme tá pra quando você mexer o pezinho dela ali se manter no lugar certo não ficar saindo de um canto pro outro então ó a gente vai amarrar eu vou utilizar essas braçadeirinhas de plástico quem não tem pode usar barbante pode usar arame fica a seu critério o que importa é deixar a planta firme como a gente tá salvando não precisa ter uma posição específica tá de qualquer jeito que você plantar ali desde que ela fique firme tá perfeito depois que ela começa a brotar desenvolver aí a gente resolve a gente coloca né do jeito certo aí em um outro tipo de plantio isso aqui é simplesmente pra gente salvar a planta nesse primeiro momento então fez aquilo ali né já amarrou direitinho tá tudo perfeito tá bem firme vocês podem ver que ela não tá mais mexendo de um lado pro outro pegou vou utilizar aqui vou pegar essa outra e vou plantar ela aqui nesse cantinho ó tá vendo então a gente vai posicionar da mesma forma ó então é muito legal esse tipo de UTI pra orquídea vamos dizer assim né porque fica mais fácil pra aquele pessoal que tá começando agora e fica com dificuldade de fixar a planta no vaso né porque aqueles plantios que eu mostro pra vocês nos vasinhos com carvão brita né esses substratos que secam rápido que vai ajudar no estímulo do enraizamento muitas vezes a gente tem aquela plantinha é canseira que não fica firme nunca no vaso não importa do jeito que você coloca o jeito que você posiciona ela sempre fica bamba caindo pros lados pois é pega ela e faz isso aqui ó mas é bem importante a gente fez isso aqui vocês vão deixar tá não vai ficar mexendo demais não não vai ficar mudando a planta de lugar toda semana porque senão você não deixa ela desenvolver tá então é simplesmente isso olha pra vocês verem o quanto é fácil salvar uma orquídea e tem muita gente aí perdendo as plantas né por não fazer esse processo muita gente prefere jogar fora e aí eu prefiro né salvar a plantinha ali enquanto eu vejo que ela tá verde que tem uma chance eu tô ali tentando né fazer ela se desenvolver e é isso né ó deixa eu firmar melhor esse aqui ele não tá conseguindo fixar muito bem peraí igual eu falei pra vocês o que importa é deixar ela firme né com cuidado ali pra não quebrar o brotinho que essa aqui tá brotando ó vocês podem ver tá vendo que ficou bem firme que ela não tá caindo pros lados então tá tudo perfeito agora a gente pra finalizar ó se ficou alguma raizinha seca pros lados a gente tira corta ali o excesso da abraçadeirinha né do que você tiver usando aí pra poder amarrar e fixar a planta e tá feito aí o plantio na nossa UTI né de tronquinho tá bom agora vamos pros cuidados que é muito importante gente como a gente plantou aqui no tronquinho e nem utilizou esfagno isso aqui vai ter que ser regado todo dia tá bom enquanto que no vaso quando eu mostro pra vocês como salvar orquídeas em vaso né a gente molha geralmente dia sim dia não no tronco tem que ser todo dia porque a umidade vai embora muito rápido eu molho geralmente a tarde tá bom pra passar a noite com a umidade legal assim pode pegar a chuva sem medo nenhum não vai apodrecer não vai continuar debilitando a planta porém a gente não pode pegar e colocar em um sol forte demais tá ah mas é um dendróbio que eu tô salvando tô fazendo um tronquinho com dendróbio debilitado ele precisa de muito sol onde eu coloco ele em um lugar onde o sol não é tão forte então por mais que os meus dendróbios ficam lá na frente se eu for fazer um tronquinho desse salvando dendróbio eu não vou colocar lá porque o sol forte demais vai acelerar a desidratação da planta então a gente vai pegar e colocar aqui ó em um sombrite de 70% né no mesmo sombrite que a gente cultiva essas outras plantinhas mais sensíveis aí ó e até ele conseguir se desenvolver né então a gente vai pegar ela aqui esse tronquinho e vou colocar nesse cantinho aqui ó de preferência próximo a uma parede porque vai manter uma umidade melhor e vai ajudar aí né no desenvolvimento e no na recuperação dessas plantinhas e gente fez esse plantio deixa não mexe tá algumas plantas vão desenvolver em 15 dias outras vão levar um mês algumas plantas mais embirradas pode levar até dois meses dois meses e meio para começar a mostrar resultado o que importa é você aguardar tá bom ah eu não tenho adubo preciso usar não simplesmente umidade e luminosidade não pode ficar num sol forte demais mas também não pode ficar totalmente na sombra tá então a gente vai molhar agora todos os dias né se você precisou cortar aí algum pedaço da planta passa canela em pó no corte isso é bem importante para poder selar ali né a parte que você machucou na planta quando cortou e é simplesmente isso gente umidade tá tem adubinho aí pode usar sem problema nenhum tá pode usar o adubo de crescimento pode usar adubo de manutenção fica a seu critério quer utilizar adubinho orgânico faz as trouxinhas pendura assim ó em cima do tronquinho tá vendo acima da planta não encostando acima dela porque quando você molhar vai cair os nutrientes nela né e ela vai conseguir se desenvolver aí com o tempo tá então ó é muito legal né fica até mais fácil porque muita gente às vezes não tem muitos vazinhos para estar colocando e tudo mais pegou um tronquinho plantou tudo junto ali dá super certo né conforme elas vão desenvolvendo depois vocês podem ir retirando e replantando e aí pessoal fazendo dessa forma aqui que eu mostrei para vocês né ó tá vendo que ficou bem firme logo logo vocês vão conseguir um resultado igual esse aqui ó esse aqui era um denfal que tinha chegou aqui para mim só os bulbos ele já tinha tentado brotar várias vezes morreu quase todas as gemas de brotação coloquei aqui só para ver o que que aconteceria olha aí o broto novo plantinha salva a plantinha está se desenvolvendo está se recuperando a mesma coisa desse aqui ó tá vendo raizinha aí saindo desenvolvendo então vocês podem ver esse aqui eu estava testando só com dendróbio só com denfal né então ó tudo a mesmo tipo de plantinha depois conforme for desenvolvendo se eu quiser até deixar junto aí não tem problema nenhum vai continuar desenvolvendo e vão florescer todos né e aí nesse outro aqui igual eu mostrei para vocês a gente tem um tronquinho né com catleias aí com bulbos traseiras partes feias de catleia que estavam praticamente mortas né fui colocando fui juntando tudo aí no mesmo tronco se eu quiser deixar aqui nesse tronco sempre pode pode não tem problema não elas vão desenvolver todas elas precisam da mesma umidade da mesma luminosidade então a gente simplesmente né juntou vários bulbos várias partes morrendo das plantas em um tronco eles desenvolvem e com o tempo aí né vão ficar lindas aí vão cobrir o tronco tudo vai começar a florescer e tudo mais então um jeito legal de salvar a orquídea debilitada também né mais uma forma aí para vocês só que vamos lá gente ó é melhor a gente ter uma planta saudável e desenvolvendo do que a gente precisar salvar né então para vocês evitarem que uma planta a doença que uma planta fica feia para a gente precisar salvar ela né é sempre importante replantar o quanto antes replantando rápido vocês vão ter esse resultado esse desenvolvimento esses denfals se eu não tivesse replantado e deixado onde eles vieram hoje em dia a gente teria que salvar todos eles estariam todos morrendo porque substrato velho umidade demais denfal não gosta disso então chegou para mim eu corri replantei tá aqui o resultado as plantas continuaram desenvolvendo brotos cada vez melhores maiores mais bonitos né e agora estão enraizando super bem então para evitar que uma planta apodreça as raízes se debilite é replantar o quanto antes e seguir todas as dicas que eu sempre estou passando aqui para vocês porém se você ganhou uma plantinha achou uma plantinha né tem uma aí que você já tentou de tudo e não salva não vai para frente de jeito nenhum testa aí a UTI no tronco que eu tenho certeza que vocês vão conseguir um resultado legal tá bom pode ficar por definitivo assim ou você pode estar replantando conforme elas vão desenvolvendo e se recuperando tá então se inscreve aí no canal acompanha os vídeos que conforme elas forem desenvolvendo eu vou mostrar para vocês os resultados tá bom e é simplesmente isso tá vou trazendo formas novas sempre aí de salvar e de plantar orquídeas né para que cada um de vocês escolha a melhor forma o que é mais fácil para vocês porque o que importa é ter resultado não é gente então assim sempre estou testando jeitos inventando formas diferentes aqui tanto de plantio quanto de salvar plantas né e conforme eu vou vendo os resultados o desenvolvimento eu sempre gravo um vídeo aqui para compartilhar com vocês né os resultados aí e o resultado dessa UTI no tronco é muito legal igual eu mostrei né esse denfal está super lindo eu nem tinha mostrado o enraizamento mas está aí olha só que lindo que está as raízes né então testa aí com aquela plantinha que não vai para frente tenho certeza que vai funcionar mas lembra tem que molhar todos os dias tá não adianta plantar assim e molhar uma vez por semana porque aí a planta não vai desenvolver de jeito nenhum tá bom então gente quem gostou do vídeo de hoje curte aí compartilha não esquece de se inscrever no canal para mais dicas ativar o sininho de notificação porque aí sempre que eu mandar novos vídeos vocês vão estar recebendo tá bom o vídeo de hoje vai ficando por aqui amanhã eu estou de volta um beijão para todos fica todo mundo com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau gente tchau 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 t